Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, ao seu canal de colorimetria. E nós estamos indo para a segunda parte do vídeo, onde nós estamos falando de oxigenadas. Ou seja, qual a melhor oxigenada para cobrir cabelos brancos. Se você não viu o vídeo passado, eu peço que você dê uma pausa nesse e vá até o vídeo passado. Aliás, se é a primeira vez que você me acompanha, que você me vê por alguma indicação, alguma coisa, eu quero dizer que esse vídeo é o 22º vídeo de uma série de 30 vídeos, onde eu decidi falar coisas sobre colorimetria que não são faladas nas escolas, que não são faladas nos treinamentos, nos cursos, nos workshop. Então, realmente é um conteúdo bastante consistente, um conteúdo que vai fazer a diferença aí na vida de quem quer melhorar, de quem quer ampliar os seus conhecimentos, ok? Então, respondendo essa pergunta que as pessoas têm me feito, qual é o melhor oxidante para a cobertura de cabelos brancos? É simples isso. Todas as oxigenadas de 10%, ou seja, 3%, 6%, 9% e 12%, todas elas fazem coberturas de cabelos brancos, tá? Então, isso é uma polêmica aí no meio da colorimetria, entre os coloristas, entre os cabeleireiros, aqueles que são aspirantes a coloristas, Então, eles acabam por ter essa dúvida. Mas 40 volumes cobre branco? Sim, 40 volumes cobre branco. A questão é o nível, a profundidade da cobertura de cabelos brancos é que uma oxigenada de 10 volumes, ou de 3%, ou uma de 40 volumes, que é o 12% de perócto, ela vai fazer. A questão é isso, tá? Então, todas elas cobram. Agora, presta atenção numa coisa comigo. Quando que você vai usar uma oxigenada de 40 volumes em um cliente ou uma cliente que tem cabelos brancos? Quando você precisa alcançar tãos como 8, 9, você precisa usar na coloração para que você consiga clarear os cabelos escuros. Porém, o que acontece? Todos nós sabemos, todos os cabeleireiros sabem disso, que a partir do 8, as colorações já começam a não mais fazer coberturas de cabelos brancos a 100%. As colorações de hoje, as colorações atuais, elas já têm uma certa dificuldade em si na cobertura de cabelos brancos. Por quê? Porque elas estão primando mais pela qualidade dos seus pigmentos, dos seus ativos, do que propriamente a intensidade de cor. Então, é isso que acaba por acontecer. E aí, quando nós não entendemos essas coisas, nós acabamos por colocar a culpa na oxigenada. Por quê? A oxigenada não cobre brancos. A oxigenada que é melhor para cobrir brancos é a oxigenada de 20 volumes. E isso não é verdade. Se você pensa assim, se você acredita dessa maneira, você está perdendo a oportunidade de criar tonalidades incríveis. Por quê? Você vai ter mais oxigênio. Ou seja, você tem mais tempo para os precursores de coloração, para os agentes alcalinizantes, trabalhar. Então, eu quero que você entenda, para nós fecharmos esse vídeo e você sair com uma boa entrega, eu quero que você perceba o seguinte, que a oxigenada, ela é o combustível. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. É como se você quisesse viajar de um lugar para o outro e você colocasse só meio tanque de gasolina no seu carro. É isso que acontece com a oxigenada. Ou seja, você colocou meio tanque, você vai chegar até a metade do caminho. Então, para que você chegue até o final, para que você possa conseguir usufruir, extrair todo o potencial de uma coloração, você precisa acertar também na oxigenada. Ok? Então, tem essa composição para que você possa conseguir os resultados desejados. Ok? Eu espero que tenha resolvido, sanado, essa dúvida com relação aos oxidantes. Ok? E eu quero agradecer você que tem me acompanhado nesses vídeos todos, nessas séries todas. Eu tenho visto muitos compartilhamentos, eu tenho visto bastante likes positivos aqui no nosso canal. E aproveita, tá? Divulga essa mensagem, compartilhe com os outros profissionais. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque tem coisas muito bacanas que eu estou preparando aí para vocês que me acompanham. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí